Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou DanHobby, se não te mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada de graça, gente, hoje vamos completar aqui 300 dias na conta baby, rapaz, vamos ver o que vai vir, conta babyzinha 300 dias, rapaz, daqui a pouco eu vou fazer um ano, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui com 300 dias, vamos ver, vamos ver, o que será que vem, vamos ver, eu não lembro, opa! Hummm, ave, azima, zenith, sigma, ave, ai meu Deus do céu, bom gente, é o seguinte, como funciona aqui, tá, continha baby, 300 dias de login, certo, a gente tem azima, azenith e sigma, bom, mesmo que você venha pegar qualquer uma dessas armas, tá gente, sempre ela vai voltar depois com o tempo de login, tá, agora eu não lembro, Essa complexa pistola automática pode atirar em seu carregador, da qual gira o ar, um curto período de tempo, atira no laser, oh, essa zima, e a zenith, lança o disco de radar dessa arma, que revela os inimigos, e, então, ataque e disparos precisos, que atravessam todos os obstáculos em seu caminho, Que é uma arma primária, e aqui é uma, é uma, um melee, oh lá, sigma, octantes, 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 cortes mortais, da espada sigma, Ahn, são páreo apenas, para forças exercidas pelo escudo, octantes, quando arremessado, arremessado no ar, ah, eu vou pegar a zima, gente, não, não, eu vou pegar a zenith, porque eu joguei um pouquinho com ela, agora, olha que bacana, a zima, vamos lá, Esta complexa pistola automática pode atirar ao seu, ao seu carregador, no qual gira o ar, por um curto período de tempo, ahn, é uma secundária, mas eu vou, eu vou pegar a zima, vamos a zenith, a zenith, vai ser 10, beleza, aqui, ela aqui, bom, vamos ver se, eu não lembro, Se ela estaria entrando direto no inventário, se construir alguma coisa, acho que não, né, mas ele já vem direto, né, vamos lá, só para tirar aqui, ó, zenith, né, zenith, ok, ó, direitinho, beleza, só upar ela, tá, é só upar ela, vou aqui, para aqui, ó, ela é uma arma, é uma arma legalzinha, gente, olha, ah, tá, com, você dá o tiro e usa o botão meio do mouse, e aí ele solta o disco, é, vai ser interessante isso aqui, tá bom, gente, ó, você que ficaria bom com o chocu, hum, mas você pensa, tá bom, vamos aproveitar aqui, gente, vou mostrar aqui, como está o meu perfil, depois de 300 dias de login da conta, ah, da conta baby, não acredito, gente, vamos lá, bom, como vocês sabem, gente, na conta baby, eu não subo de maestria, tá, eu estar no 10, vai ficar 10, o resto da vida, eu não jogo personagens primes, tá, e, só, é isso, né, e aí, eu tenho que mostrar, assim, o quanto, que dá para fazer, quando você está jogando com uma ICA 10, tá, equipamentos aqui, ó, o que a gente já fez aqui, ó, olha o quanto já upou, já upamos já 366 armas, tem mais ainda, viu, se eu vir aqui, ó, na progressão, ela mostra que eu já fui upado, tá vendo, ó, que é bastante coisa já, ó, tá, beleza, aqui, ó, tem, nossa, tem muita coisa aqui, mas ainda falta muita coisa, mais de 200 armas para ser upado ainda, tá, não, tá vendo, aqui, ó, tem algumas armas curvas, que eu posso fazer ainda, tá, vamos ver mais, algumas coisas primes eu não posso fazer, porque pede maestria, que mais, outros warframes primes, né, infelizmente não, ó, aqui o qr prime eu posso fazer, tá, e aí, se eu pegar aqui na lista, ó, se eu pegar aqui, ó, do warframe, tá, pode ver, ó, aqui, tá, todos os warframes normal, tá vendo, beleza, e a chegada listinha, nos primes, você não tem nenhum uso nenhum, beleza, é mais questão de... Vou brincar, tá, e o meu perfil de zero geral, vamos lá, estatística, vamos ver a estatística principal, vamos lá, estatística, tempo jogado, 1074 horas já na conta Baby, vamos ver aqui as exerções, vamos ver trio, quantos trio eu já fiz aqui, não fiz muito não, mas, olha, tô quase completando 200 trio, na continha Baby, beleza, gente, bom, acho que isso aqui, mas vai ter uma base, tá, então, quer dizer, se você jogar aí durante um, quase um ano, tá, e também, também, gente, eu tô com todos os arcanes, já peguei todos os arcanes, olha aqui, mostra, não mostra, tá, veio ver o evento aqui, tá bom, então, com 300 dias, você vai estar jogando com a Zenith, tá, deixa eu mostrar aqui, ó, nossa, finalizar nossa arminha, e eu vou tentar fazer uma build pro Shaku usando ela, tá, vamos ver aqui vai dar aparência, mas não, bom, interessante essa arma aqui, Zenith, ah, eu tenho algumas, ó, tem mais duas, mais três pra upar, Zenith, Zenith, é uma linha interessante, falou, gente, deixa o likezinho no vídeo aí, e mais tarde de volta aqui, é isso que foi nosso, nosso prêmio com 300 dias de login, não é ruim, mas lembrando, aquelas duas outras armas, elas vão voltar também com o login, tá, e essas armas só vem no login, não tem como você conseguir antes, falou, gente, e queria também aproveitar aqui, gente, agradecer o pessoal que ainda apoiou o canal, né, sem eles a gente não teria, como tá aqui, ó, o Belkitt, o Lorde, o JR, o Fabio Romero, o Macaio Nascimento, o Paulo Gomes, o André Costa, o Big João, Gabriel, Luiz Antônio, e também o nosso, nosso DNS, Lucas, falou, gente, obrigadão aí, e também se você estiver até aqui, gente, deixa o like no vídeo, não custa nada. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, eu vou aí, te ver. Eu tô vindo aqui no codex, gente, só pra poder finalizar o vídeo, pra mostrar a arma aqui, ó, você vem aqui, ó, armas, você quer ver Zenith aqui, ó, Zenith, e aqui tem ela, beleza, ó lá, falou, é isso aí. Valeu, nossa, Zenith, valeu, pessoal, até mais, deixa o like no vídeo, não custa nada, é de graça, até mais, tchau.